E aí galera, hoje no nosso vídeo de quarta-feira, eu trouxe um tema legal pra vocês, assim. Eu tava há algum tempo, acho que um mês, um mês e meio, eu tava na casa de um amigo meu, que ele mora aqui em Curitiba, não vou citar o nome dele, mas ele morava aqui em Curitiba numa casa fantástica. A casa dele é muito linda, assim. Não pela casa, porque a casa sim é muito linda também, mas pelo lugar da casa. A casa dele fica num bairro, assim, de Curitiba, e da cozinha na casa dele é tudo de vidro, assim, e embaixo, é como se fosse um morro embaixo, tá? A casa dele fica em cima do morro, e embaixo tem uma floresta de araucária. A coisa mais linda do mundo, assim. Então você tá na casa dele, assim, você tá olhando, assim, você vê aquele monte de pinheiro, sabe? Araucária, aquelas árvores gigantes, assim, a coisa parece que você tá naquelas casas, aquelas paisagens americanas, assim, canadenses, assim. Então é um lugar que eu amo, assim, eu já falei pra ele, cara, que se eu tivesse dinheiro, eu compraria a casa dele, porque eu tava à venda, né? E daí, ele pegou e mudou pra um apartamentozinho perto da faculdade, bem pequenininho o apartamento dele, super organizado, mas pequenininho, assim. Aí eu fui visitar lá, conheço o apartamento dele, e daí eu peguei e falei assim, Poxa, você sair daquela casa, né? Pô, ele morava sozinho, porque a família dele foi pros Estados Unidos, e ele ficou morando nessa casa sozinho, assim, por muito tempo. Aí eu falei assim, nossa, eu não sairia daquela casa, né? Uma casa, um lugar gostoso, uma casa super confortável, enorme, 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 enorme. Aí ele falou assim, ah não, Rafael, mas lá me dispersava muito. Então eu chegava pra estudar, e não conseguia, tava tudo muito longe, assim, então hoje eu preciso de me concentrar pra estudar, eu não preciso de mais nada, é só isso que eu quero. E daí ele falou que leu um artigo, tem um nome em japonês pra isso lá, que é um estudo da disposição dos móveis em casa, né? A gente é muito ignorante, né? Porque assim, a gente pensa que, por exemplo, quando fala assim, ah, tem uma pessoa que estudou a disposição dos móveis de casa, você pensa assim, ah, isso é coisa pra, isso é coisa pra madame, a coisa, e não é, né? Isso tem, isso é uma coisa assim, fantástica, assim, você contratar uma pessoa pra decorar a sua casa, que entenda de decoração, cada quadro, cada coisa ela coloca no lugar que é onde você chega, que você vai bater o olho e você vai ficar feliz porque você tá entrando na sua casa, então assim, é uma ciência isso daí, é bem legal. E ele disse que estudou, leu sobre isso, então ele dispôs os móveis no apartamento dele de uma forma pra atender 100% ao que ele precisa do dia a dia, né? Então, por exemplo, não tem fogão no apartamento dele, porque ele falou assim, não, eu não cozinho, eu não posso cozinhar porque eu vou perder tempo, eu preciso estudar, e então eu não preciso ter fogão, não tem fogão no apartamento, porque se tiver você começa a inventar, ah, eu vou comprar uma coisa e fazer uma coisa diferente hoje, você já perdeu o dia de estudo, né? Na sala não tem sofá, porque ele fala que não precisa sentar, o lugar pra ele assistir a televisão é no quarto, então ele vai lá pro quarto, fecha a porta do quarto, então a diversão dele é dentro do quarto. Na hora que ele chega na sala, a sala dele é como se fosse uma biblioteca, então tem a estante dos livros todos dele, os banquinhos, pra um fica o computador, o outro fica outra coisa, então tudo é pensado bonitinho assim, pra satisfazer ele, né? E daí eu comecei a aplicar isso pra mim, e aí eu convidei ele pra dar uma entrevista pra mim, e falei, Pedro, me dá uma entrevista contando sobre isso, pro pessoal que me segue lá no Dica para Todos, né? E ele aceitou, mas eu vi que ele ficou meio assim, porque não é todo mundo que gosta de gravar, que fica nervoso, não gosta de se aparecer, né? E eu entendi ele depois, eu falei, não, tudo bem, ontem eu fui na casa dele, falei, entendi ele, não vou pressionar ninguém, embora eu ficasse muito feliz dos meus amigos aparecerem aqui pra vocês. E daí, eu comecei a aplicar isso aqui em casa, no meu próprio quarto, então assim, eu não moro na minha casa, na verdade, eu moro na casa de uma tia minha aqui em Curitiba, né? Então eu tentei deixar aqui do... então, por exemplo, a minha raquete de tênis, mais minhas bolinhas, ficou aqui atrás, porque o dia que eu faço assim, eu quero jogar tênis, eu vou pegar aqui e já vou. Eu não preciso subir em cima do guarda-roupa, pegar uma mala, pegar uma mochila e procurar as bolinhas, aí você não acha essas bolas, já fica nervoso. Então, a disposição dos móveis na casa de vocês, no quarto de vocês, deve ser pensado. Eu não tô falando aqui pra você comprar uma cama de 4 mil reais, uma escrivaninha de 2 mil reais, comprar raquete, não, eu entendo que cada um que tá me assistindo tem uma situação financeira diferente, tem gente que tá me assistindo que divide quarto com 3, 4, 5 pessoas ou mais, tem gente que mora num quarto que é do tamanho da casa de muitas pessoas, né? E não, ninguém tá errado, ninguém tá certo, não, a gente tem que viver de acordo com aquilo que a gente tem. Se eu tenho condição de ter um quarto sozinho, muito grande, muito bonito, com tudo de uma loja cara, maravilha, muito bom. Se eu não posso, eu também posso parar, pensar e deixar os meus móveis pra eu adquirir o meu futuro. Então, por exemplo, eu estudo muito oftalmo, anatomia do olho, fisiologia do olho, porque eu sou especialista em olho, né? Muita gente me critica na faculdade, me chama de paramédico, ah, você vai ser um quase médico, porque oftalmologista não é médico, porque eu fico mexendo só com o olho, né? Então, assim, mas eu tô super feliz que eu me escolho, eu tô super tranquilo, super seguro, então, assim, o que falam, assim, pra mim não me importa, porque eu tô feliz na oftalmo. Então, eu estudo muito oftalmo desde agora, já. E daí, só que quando eu chegava pra estudar oftalmo, então eu tinha que pegar os livros de anatomia, abrir, que são mil e poucos partes de cada lei, então eu abri na página certa. Aí é que ele já vai dando uma... Ah, já vai dando aquele angústia, assim, você já vai perdendo o foco. Então, o que que eu faço? Eu pego a minha escrivania, deixo ela de frente com a parede, e já deixo os dois livros de anatomia abertos. Então, eu levanto e acordo vendo o livro de anatomia na minha frente. Então, às vezes, eu sento e estudo um pouquinho, viro a página, tudo, e realmente funciona esse negócio. A cama, ela tem que estar num lugar que... Não vai, por exemplo, te chamar pra dormir, né? Arruma a cama. Você levantou cedo, dobra as cobertas da sua cama, deixa o lençol, porque dá uma aparência de coisa limpa, de coisa leve, suave, você vai estudar. Agora, você vê aquele tanto de coberta, travesseiro em cima da cama, já dá aquela vontade de ir dormir, né? Então, assim, estúdios móveis, então, assim, não deixa a televisão dentro de quarto, porque a gente vai querer ligar a televisão, não adianta, né? Então, dentro do seu quarto, tem que ter aquilo que você vai usar, né? Nada pra dispersar, então vai usar. A caneta, deixa aqui do lado, caneta, lapiseira, borracha, tudo. Pra evitar que você tá aqui estudando, putz, cadê a minha grafite? Aí você levanta, aí não tem grafite, aí você tem que ir lá na livraria, nisso você já perdeu o foco, você já desconcentrou, né? Então, tem que estar tudo arrumadinho aqui, ó. E, se possível, no braço aqui, ó. Se possível, você nem precisa levantar pra pegar. Então, você tá estudando matemática, aí você quer agilizar um pouco, cadê a calculadora? Ah, tá lá dentro do carro da minha mãe, aí você tem que levantar e ir lá no carro. Não, já deixa tudo aqui, ó. Cadê a calculadora? Ela tá aqui, pega aqui, né? Então, eu sempre falo que um quarto organizado é aquele quarto que, por exemplo, se você tiver... Eu tô dentro do seu quarto e você me liga pro seu telefone pra eu pegar alguma coisa dentro do seu quarto. E você fala, Rafael, você vai entrar na porta, aí tem um guarda-roupa, você vai abrir a terceira porta do guarda-roupa, minhas bermudas estão de baixo. Então, um quarto organizado, você sabe onde estão as coisas no seu quarto. Completo, sim. Ah, onde que tá os seus cartões de créditos? Ah, tá, né? Do lado do guarda-roupa tem um criado grande, debaixo do criado, na segunda gaveta tem uma gavetinha, você vai puxar. Então, assim, o meu quarto é assim. Então, eu sei guiar uma pessoa dentro do meu quarto, se eu estiver em outro lugar, precisa de alguém entrar aqui no meu quarto, né? O mural da vitória. Então, assim, eu achei interessante esse tema pra vocês. A disponibilidade dos móveis no quarto de vocês. E vocês podem estar falando com o pai, com a mãe, né? Até pra vocês todos aí, né? O que é útil, o que não é útil, o que é que você pode dispensar, não precisa ficar comprando coisa eraiada, né? Então, você vê, uma dica que eu falo pra vocês de estudos, que se a gente pensar um pouco, a gente aplica em tudo. O seu pai vai aplicar, a sua mãe vai aplicar, o seu irmão vai aplicar, o seu irmão vai aplicar, todo mundo vai aplicar, né? Então, a dica de hoje, qual foi? A disponibilidade dos móveis na casa... Disposição. Putz, disponibilidade. Disposição dos móveis nas casas de vocês, né? Principalmente no quarto, né? Então, o quarto tem que ser limpo, arejado, né? Não pode ter muita coisa pra dispersar, né? Então, lembra do meu amigo. Ele montou o apartamento dele pra ele estudar, né? E só fazendo um link aqui com o dia a dia do estudante de medicina, esse colega meu, ele é fantástico, assim. É uma pessoa que eu admiro muito. Então, ele quer ser radiologista. Radiologista, eu estudo de imagens aplicados no diagnóstico de imagens do corpo, né? Então, assim... Mas ele não vai ficar no Brasil. Ele vai embora pros Estados Unidos. Ele quer morar lá, quer fazer a vida dele lá, até porque a família dele já mora lá. Então, assim, ele estuda muito, assim, radiologia, sabe? Então, assim, ele é fantástico. Ele faz cada desenho, assim. Ele tem uma disciplina. Ele tem uma disciplina, assim, que eu fico... Que eu sempre parabenizo ele, assim. Que ele é muito disciplinado, sabe? Às vezes eu ligo pra ele e falo assim, perdoe, vamos tomar um café? Puxa, foi hoje eu não posso. Eu tenho que cumprir um plano de estudo aqui. E se eu sair agora, eu não consigo cumprir depois. Então, ele é fantástico, assim. Fantástico. Então, é um amigo meu que eu admiro muito. Então, pessoal, espero que todos vocês tenham gostado aí da dica, né? A disposição dos móveis na casa de vocês. Não é disponibilidade, é disposição. Outra coisa, não esqueçam de inscrever no canal, curtir o vídeo, compartilhar o vídeo, e curtir a nossa fanpage. Quem quiser me adicionar no Facebook, é vontade. Twitter também vai estar tudo aí embaixo, na descrição do vídeo. Um grande abraço a todos. Se cuidem.